Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Olha, hoje é o vídeo de quinta-feira Toda quinta-feira agora eu vou fazer um vídeo sobre escrita Pra você que não tá sabendo O pessoal aqui do canal e eu estamos participando do concurso literário da Amazon É até legal você falar isso, né? Caraca, eu tô participando do concurso literário da Amazon Não quer dizer nada, né? Quer dizer que qualquer um pode participar Porque é um concurso aberto É o Kindle Direct Publishing Onde você está concorrendo a um prêmio de 30 mil reais Se o seu livro for o premiado E os finalistas vão concorrer a um contrato de 10 mil dólares E talvez a série possa virar aí Desculpa, talvez o livro possa virar uma série aí na Amazon Esse vídeo é diferente dos vídeos de livro Porque esse vídeo eu vou falar sobre escrita E ele é muito mais direto E não tem edição E é de uma vez Porque, cara, eu tenho que escrever Eu não posso perder tempo É uma brincadeira É porque fazer dois vídeos por semana Realmente é um pouco mais complicado pra mim Bem, então vamos direto ao assunto Como começar a escrever um livro? Bem, nesse caso, cara Eu tô falando de um livro escrito profissionalmente Por escritores profissionais Então se coloque no lugar de um escritor profissional Você recebe um trabalho Você tem que escrever É claro que muita gente romanceia a questão de você escrever De você ser autor de livros, né? Porque, cara, é muito legal você escrever uma puta obra de arte Um livro muito lindo Colocar toda a sua alma Todo o seu empenho ali no livro Mas isso é muito romântico, né? No caso Porque escritor é um trabalhador como qualquer outro Só que nós trabalhamos com as palavras É o que eu penso Beleza, galera? Inclusive, tudo que eu vou falar aqui É o que eu faço É o que eu penso Pra te inspirar E pra você começar a escrever Então se você tá com um projeto aí De começar a escrever Por que você não começa agora, né? Imagina que você recebeu um pedido da Amazon Falou assim Cara, eu vou pagar 30 mil reais Pra você me escrever um livro Só que você tem 3 meses pra fazer isso Então tá Então qual a primeira coisa que você faz? É... Dá uma pesquisada nos livros Que já ganharam esse concurso da Amazon Pra ver qual que é o estilo deles Ah, não tem um estilo definido? Massa Já é uma coisa boa Eles falaram que querem ficção É... Não ficção científica Ficção no sentido de romance De qualquer história ficcional É... Beleza Já é um passo Segundo passo Talvez o livro seja impresso Pela Nova Fronteira Tu já deu uma olhada na Nova Fronteira? Tu já viu o tipo de livro que ela quer? Pra ver se você tem chance De ser publicado por essa editora? Eu olhei E a Nova Fronteira é um conglomerado De várias editoras Então também tá de boa Você pode escrever às vezes Qualquer tema bacana ali Que eles podem sim publicar É... E o terceiro ponto é Cara Se você for um dos finalistas Você pode Seu história pode Virar uma série Ou virar um filme Na Prime Video Que é tipo a Netflix da Amazon Isso me interessa muito Sacou? Porque eu adoro Escrever roteiro Né? Então eu tenho Muito interesse ali Então o que que eu vou fazer? Eu vou mirar Ali Ou seja É... Eu vou tentar escrever uma história Que seja legal O suficiente Pra poder virar uma série Ou um filme Essa é a minha estratégia Então a minha estratégia É ser um dos finalistas Talvez não seja nem ganhar Lógico que Né? Quem não quer ganhar Mas É... Eu gostaria que meu roteiro fosse Que meu livro fosse lido Pelo pessoal de roteiro É... Esse é o meu objetivo E se não virar um... E se não virar... É... Não for um finalista Não ganhar Não acontecer nada Com certeza eu vou transformar Esse livro num roteiro Bem, primeiro ponto é esse Você estudar o trabalho Que você tem que fazer Segundo ponto Tem que escrever todo dia Isso é inegociável Você tem que sentar a bunda na cadeira E escrever pelo menos Uma hora por dia Escrever focado Né? Focado que eu digo Escrever o seu livro É... Nesse caso Uma hora por dia Pra você escrever um livro Em três meses É pouco Então você vai ter que dispor De três horas Quatro horas por dia E isso o James Patterson Já falava Você tem que escrever Quatro horas por dia Que é o que ele faz Ou então escrever Um número X de página De acordo com o seu calendário Que também é bastante profissional E quem faz isso É o Stephen King Ele tem que ter Um determinado prazo Divide o tempo que ele tem Pelo número de página Que ele tem que escrever por dia E ele só levanta do computador Quando ele concluiu Aquelas páginas Beleza Então esses dois pontos São muito importantes Pra você Pra você começar a escrever Você saber Pra quem você vai escrever Qual o seu público Qual o concurso Que você tá participando Ou qual o trabalho Que você tem que fazer E o segundo ponto É qual o prazo Que você tem E quanto de tempo Ou de página O quão produtivo Você precisa ser Pra poder cumprir Esse prazo Certo? Agora beleza E técnicas de escrita Né? Técnicas legais mesmo Pra você começar a escrever Eu vou começar A dar algumas técnicas aqui Não dá pra falar tudo Nesse vídeo Senão ele vai ficar enorme Mas beleza A primeira técnica É Pra mim Música Sacou? Eu coloco esse fone de ouvido Que ele isola Completamente o som E ele ainda tem Um noise cancelling Aqui Mas eu não uso Mas ele isola o som E coloco numa playlist Que é de foco E essa playlist Tem a ver com a história Que eu estou escrevendo Que é mais de ficção científica E tal Eu adoro ficção científica Ali tem a coleção completa Do Assimove Fundação Então assim Tem mais a ver Com ficção científica Então eu coloco E a música Meio que me ajuda A entrar também No clima Do pensamento E da criatividade Dessa história Primeiro ponto Segundo ponto Que eu acho importante Eu coloco uma frase Sempre no começo Da história Pode ter a ver Ou não Com a história Mas é uma frase Que eu acho legal E que Ela vai sempre Me dizendo alguma coisa Essa frase Que está aqui É do Fernando Pessoa Se o coração Pensasse Ele pararia É uma frase Que quer dizer Muita coisa Quer dizer que O coração Se ele pensasse Se ele utilizasse A razão Ele ficaria triste Pararia Mas triste é um sentimento Enfim É uma frase Que você vai pensando Nela E cada hora Você extrai Um pouquinho Tá E um ponto Muito importante Que eu acho É Eu tenho cadernos De anotação E eu realmente Utilizo os meus cadernos De anotação Para várias coisas Para estudo E para tudo Então Todas as ideias Que eu tenho Eu vou anotando aqui Beleza E aí O que você faz Cara É difícil você escrever Um livro É difícil você concatenar As ideias Então A primeira semana Hoje É quinta-feira Eu já estou Escrevendo Desde segunda Passada Então 7, 8, 9, 10 Hoje vai ser O 11º dia de escrita E eu Utilizei Uns 10 dias Para colocar Todas as ideias No papel Eu abri o computador E não me preocupava Se tinha nexo Se tinha lógica Eu simplesmente Comecei a escrever As ideias E aí as ideias Vão evoluindo Naturalmente Você vai colocando ali Aí passa um dia Para o outro As ideias evoluem Você já vai começando A concatenar a história Você vê que aquilo Que você pensava Não dá para ser feito Porque não fica legal E você já começa A pensar nos personagens E você Ah, eu preciso disso Eu preciso daquilo Quer dizer É uma escrita livre É uma escrita que Cara, ninguém vai ler Então fica tranquilo Sacou? Tipo, não precisa Não importa se tem erros Coloque as ideias Ao papel Você vai Dar uma descarga mental E ali depois Você vai começar A organizar Essas ideias Você vai começar A pensar Na história No arco criativo Beleza, pessoal Não quero Eita ferro Já tem 8 minutos de vídeo Eu ia falar Que eu não quero Passar dos 7 minutos No próximo vídeo Toda semana que vem Eu quero falar Com vocês Sobre Uma ferramenta Muito legal Que o Peterson Falou também Para você começar A desenvolver Os seus capítulos Chama Outline Quero colocar Os arquétipos Falar sobre os arquétipos Também na criação Dos personagens E quero falar Sobre a estruturação Da sua história Em atos Que é muito importante Também Vou ver se dá Para falar isso No próximo vídeo Beleza? Se você está Seguindo a série De arquétipos São 3 vídeos Segunda-feira passada Saiu o vídeo Falando sobre O que são Arquétipos Segunda-feira que vem Vai sair o vídeo Sobre Quais são Os arquétipos E na outra Segunda o vídeo Para você identificar O arquétipo Da sua marca Beleza, pessoal? Então é isso Olha Cara Se você tem um projeto Que você precisa fazer Todo dia Por que você não Começa a fazer isso Hoje? Imagina se você Estivesse escrevendo um livro Há um ano Seria um ano Escrever um livro Você já estaria com isso Na mão, cara Então assim Não perca tempo Se você tem um projeto Realize ele agora Beleza? E vamos participar Do Kindle Direct Publishing Eu estou muito atrás No calendário Mas eu sei que o Raul Aqui do nosso canal Nos comentários Está participando Já está com 20 mil palavras Raul Cara, conto com você Que pelo menos Se eu não ganhar Que alguém desse canal Ganhe isso, velho Beleza? Então massa, galera Um abraço Boa noite Até a próxima Valeu